Então, bora lá para a nossa meditação? Mais uma meditação da gratidão. Hoje, na frequência 522 Hz, a frequência do amor, da transformação, dos milagres, da reparação do DNA. Eu vibro o amor e me conecto a todos os corações através da cura espiritual. E não tem como falar de emanjar sem também falar de amor, né? Então, acho justíssimo a frequência de hoje ser a frequência do amor. Nós sempre começamos a nossa meditação com a respiração, né? Então, vamos acalmar o corpo, buscar a posição mais confortável. Para aqueles que gostam de deitar, a hora é essa. Para aqueles que gostam de se sentar, vá colocando a coluna em uma posição que ela fique reta. Para que você não tenha dores. O objetivo da meditação é permanecer focado no aqui e no agora. Por isso, a gente busca uma posição confortável. Para que a gente possa se entregar para esse movimento que está começando. E a gente vai apenas inspirando e expirando. Vamos inspirando reflexão e expirando compaixão. Vamos preenchendo nosso corpo todo de compaixão, cada célula. E continuamos inspirando a reflexão, reflexão de como sermos melhores para nós mesmos. Reflexão de como podemos trazer harmonia para cada dia, para cada momento. Olhando para a nossa respiração, ontem, durante a aula, nós comentamos que a respiração, ela é muito importante. Porque quando a gente reage aos fatos, na verdade, é porque a gente não está respirando. A gente quer trazer uma resposta antes mesmo de pensar naquilo. E como nós podemos pensar em alguma coisa? Respirando. Inspirando e expirando. Acalmando esse instante. Olhando para dentro. Olhando para os próprios pensamentos. E nesse movimento, nós vamos percebendo que o campo magnético da Terra, a cada dia, está aumentando mais. Energias cósmicas estão sendo trazidas pelos grandes mestres. E nesse instante, cada um de nós escolhe por se harmonizar com essas energias cósmicas que chegam através do universo. Cada um de nós escolhe inspirar e expirar, revelando o melhor de nós mesmos. O que nós precisamos entender é que é fácil amar aqueles de quem gostamos. O difícil é o amor incondicional por aqueles relacionamentos que são mais complicados, que são mais complexos. Mas quem ama verdadeiramente, nunca deseja estar certo. Deseja apenas estar em paz. E é essa reflexão que nós trazemos para o aqui e para o agora. Como estar em paz para melhorar o nosso dia a dia. Como estar em paz e assim vibrar no amor. Acreditar na força desse instante. Acreditar no momento presente. Onde somos convidados a emanar o amor. Então, quando eu inspiro, eu reconheço todos os recursos que estão ao meu dispor. E quando eu expiro, é limpidez e ação que eu devolvo ao universo. Eu inspiro reconhecendo todos os recursos que estão à minha disposição. E eu expiro, emanando limpidez e ação ao universo. Então, a força da gratidão se manifesta através dos meus pensamentos. Dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas ações e dos meus gestos. A força da gratidão se manifesta em todo o meu ser. Todos os meus chakras se abrem para refletir amor incondicional. E amar não significa concordar. Amar, amar, é simplesmente aceitar o outro naquilo que ele é. Sem querer mudá-lo. Sem querer transformá-lo. Apenas acolhendo e aceitando. Eu vibro amor e me conecto a todos os corações através da cura espiritual. Eu vibro amor e me conecto a todos os corações através da cura espiritual. Eu vibro amor e me conecto a todos os corações de todas as pessoas terrenas através da cura espiritual. Eu me abençoo e abençoo a todos com discernimento. Eu me abençoo e abençoo a todos com reflexão. Eu me abençoo e abençoo a todos com fartura. Eu me abençoo e abençoo a todos com a ação. Para que possamos falar menos e fazer mais mudanças. Porque é disso que a Terra precisa. De mudança. Mudança de pensamento. Mudança de palavras. Mudança de gestos. Mudança de ações. E cada um no seu tempo. Do seu jeito e da sua forma. Vai voltando para o aqui e para o agora. Sentindo a reparação profunda que foi feita em seu DNA. Percebendo as transformações. E se abrindo para os milagres que a vida oferece. Através da gratidão. Através da gratidão. Do amor. Da compaixão. E do perdão. Gratidão. Do amor. Hum.